E é isso, né, Tiago? O mundo todo repensando, pensando e repensando como refazer essa relação agora com o novo presidente norte-americano, com os Estados Unidos. Hora do nosso contato lá com o Reino Unido. Ulisses Neto já prontinho aqui pra falar com a gente ao vivo. Tudo bem, Ulisses? Bom dia, bem-vindo como sempre. E aí, Europa, como que vai projetando mudanças agora nessa nova relação com o Biden? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Aqui em Londres, 9 horas e 36 minutos. Uma segunda-feira de outono, né, que é o quinto dia do segundo lockdown, com tempo cinzento e 12 graus de temperatura em Westminster neste momento. O início da transição de poder nos Estados Unidos vai dar sinais importantes sobre a nova direção na diplomacia internacional. Por isso, há muita expectativa aqui na Europa nesta segunda-feira. Praticamente todos os líderes relevantes do mundo já parabenizaram Joe Biden pela vitória, faltando o cumprimento de China e Rússia. O Brasil, como a gente acabou de ver, ainda não fez isso, mas é preciso também que a gente tenha uma noção de que o nosso país deixou de ser relevante internacionalmente, na diplomacia internacional, já há bastante tempo. Entre os pontos-chave em que um posicionamento de Biden é aguardado, estão diversos temas que são relacionados à Europa. Como, por exemplo, as sanções impostas ao Irã, depois que os Estados Unidos se retiraram de acordo firmado em 2015, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a China e a Rússia, ainda acreditam no texto como forma para conter o enriquecimento de urânio em território persa. Mas os embargos que foram impostos por Trump praticamente inviabilizaram a saída diplomática para essa questão. Biden ainda não deixou claro o que pretende fazer. O Irã tem eleições no ano que vem e uma normalização dessa relação com o Ocidente pode favorecer os reformistas do país. Por isso, a Europa espera que Biden reassuma o caminho seguido por Barack Obama. A Turquia, por sua vez, já emitiu alertas para que Biden não se meta com os curdos sírios e o grupo YPG, que, para os democratas americanos, são indispensáveis na luta contra o Estado Islâmico, mas, para a Recep Erdogan, são apenas terroristas que devem ser expulsos de seu território. A lista de interessados diretos na nova direção diplomática americana é bastante extensa. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre esses assuntos. Mas, na Europa, a questão crucial é o retorno dos Estados Unidos para o acordo climático de Paris prometido por Joe Biden durante a campanha. Uma retomada do multilateralismo também é aguardada, embora seja improvável um rompimento mais brusco com as práticas protecionistas que foram implementadas por Donald Trump. Até porque elas ainda têm apoio forte em quase metade da população americana, como mostraram os resultados da votação na semana passada. Depois de entrar em uma guerra comercial virtual com os Estados Unidos, a União Europeia agora suspira aliviada com o resultado da eleição. A parceria transatlântica, que é indispensável para o continente, deve voltar a ter alguma chance de previsibilidade. Adriana.